Tudo começará quando a policial brigar com o namorado depois de ler mensagens de Ritinha, nas redes sociais dele. Zeca esclarecerá que não responde aos recados da ex, mas a lutadora não se convencerá. O filho de Abel, então, ligará para a sereia, e pedirá que ela, confirme tudo para Geisa. A jovem topará irá a Portugal pequeno dizer para a policial, que não está interessada nisso. Depois disso, ela vai procurar Zeca para contar o que, aconteceu, fui lá e já falei tudinho. Tudinho o quê? Perguntará a Zeca, tenso, já que, a esta altura da trama, ele terá beijado Ritinha mesmo namorando Geisa. Tudinho. Tu não, falaste que era para falar tudinho. Pois então. Falei tudinho. Provocará a filha de, e de Nalva. O caminhoneiro insistirá para saber se ela falou sobre o beijo, mas a moça fará, mistério e irá embora. Preocupado, Zeca irá conversar com a policial, Ritinha falou, contigo, não foi? Falou, Zeca. Falou, confirmará ela. Mas ela te contou direito como, foi a história do beijo, não contou. Perguntará ele, revelando a verdade sem querer, teve beijo. Dirá Geisa, surpresa, deixando o motorista desesperado. Tudo começará quando a policial brigar com o namorado depois de ler.